Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje é uma passadeira bem bonita e bem econômica. Ela fica super delicada, tem esse bico de acabamento com os pontos leques e o picô, ok? Ela tem o desenho de um coração e fica um charme. É bem facinho de fazer, você pode fazer ela maior ou menor, tá bom? Como você preferir. Eu fiz um total de quatro corações, então ela fica bem bonita. Para fazer essa peça, eu utilizei ao total 595 gramas de barbante fio 6, então você pode deixar em separado umas 600 gramas que já dá pra fazer tranquilamente essa linda peça, tá bom? Ela ficou medindo 1 metro e 13 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. Se você já gostou, não esqueça de deixar o gostei embaixo, compartilhe essa videoaula clicando aí na setinha, envia para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, nos grupos, ok? Assim você vai ajudar demais o canal a crescer. E você também pode deixar um comentário dizendo o que você achou dessa videoaula e dessa linda peça, tá bom? Eu separei essa videoaula em duas partes, para não ficar muito longo. Então, eu vou fazer com vocês a parte 1 hoje e o próximo vídeo será a parte 2, que será o bico de acabamento, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Para o nosso trabalho de hoje, vamos utilizar o barbante São Francisco, numeração 6, na cor rosa claro. Também vamos precisar de uma agulha 3,5 e de uma tesoura para os nossos arremates. Vamos começar fazendo um total de 78 correntinhas. Então, eu vim aqui, dou uma laçada, faço a minha primeira correntinha, a minha segunda, a terceira, a quarta, busco meu fio, passo por dentro da argola, a minha quinta correntinha, a minha sexta, a minha sétima, e vou continuar fazendo esse mesmo processo até ficarmos com 78 correntinhas. E eu já venho. Completei aqui, então, as minhas 78 correntinhas. Agora, eu vou contar voltando. 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou laçar e vou vir aqui, na quarta corrente, e vou trabalhar um ponto alto. Então, dessa maneira, ficamos com um total de dois pontos altos, ok? Eu laço, venho no ponto à frente, e vou fazer um ponto alto. Já temos um total de três pontos altos. Laço, venho na próxima, e vou trabalhar mais um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, eu vou seguir dessa maneira, fazendo ponto alto para cada ponto de base, aqui, nessas correntinhas, ok? Até chegar no final. E chegando lá, eu terei um total de 76 pontos altos. Então, eu vou adiantar o meu aqui, e eu já venho. Completei aqui, então, o padrão que orientei, fiquei com um total de 76 pontos altos. Então, assim, eu finalizo a minha primeira carreira. Para a gente dar início à nossa segunda volta, vamos subir três correntes. Viro o meu trabalho. Laço, venho aqui nesse próximo ponto, e vou fazer um ponto alto. Já tenho dois pontos altos, contando com as três correntes que eu subi, ok? Laço, venho no próximo ponto, e vou fazer mais um ponto alto. Já tenho três pontos altos. Laço, venho no próximo ponto, e vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um grupinho de quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas correntes, laço, pulo um, dois, no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, assim, ficamos com um bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Fiz aqui o meu segundo bloquinho. Subo duas correntinhas, laço, pulo dois pontos de base, no terceiro, vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com o meu terceiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no próximo trabalho mais um ponto alto. Então, eu vou seguir aqui dessa maneira, fazendo bloquinhos, tá bom? E eu já venho. Então, eu completei aqui os bloquinhos, igual a maneira que eu ensinei, e eu fiquei com um total de vinte e três bloquinhos, tá bom? Então, você conta aí no seu trabalho, vinte e três. Eu fiz aqui o ponto alto, eu laço, venho no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Já tenho três pontos altos. Laço, venho aqui naquelas três correntes que eu iniciei, da volta, e vou trabalhar o meu próximo ponto alto. Fiquei, então, com um grupinho de quatro pontos altos, igual fizemos lá no início. Então, sempre no início e no final da carreira, de todas as carreiras que formos trabalhar, vamos ficar com quatro pontos altos e no fim, quatro pontos altos, ok? Não tem erro. Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Para darmos início à terceira volta, vamos subir três correntes, viro o meu trabalho, laço, vou trabalhar aqui o grupinho de quatro pontos altos. Já tenho o primeiro, no ponto à frente, faço mais um ponto alto, laço, no próximo ponto trabalho o meu terceiro ponto alto, laço, no próximo ponto trabalho o meu quarto ponto alto, ok? Agora, eu vou trabalhar duas correntes, pulo dois de base, venho aqui nesse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Fiquei com um bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, venho no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o meu segundo bloquinho. Então, a minha terceira carreira e a minha quarta carreira, eu vou copiar a minha segunda volta, ok? Então, aqui eu fiz os quatro pontos altos, vou repetir os 23 bloquinhos e os quatro pontos altos finais, tá bom? A nossa quarta volta, vamos subir três correntes, virar o nosso trabalho, fazer os quatro pontos altos, os 23 bloquinhos e os quatro pontos altos finais, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha terceira volta e já vou fazer a minha quarta. Para adiantar o nosso trabalho, pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou completar o meu e eu já venho para a gente dar início à nossa quinta carreira. Completei aqui, então, a minha quarta volta e nosso trabalho ficou dessa maneira, ok? Agora, para a gente dar início à nossa quinta volta, vamos subir três correntes, que equivalem ao ponto alto, viro o meu trabalho, vamos trabalhar aqui o nosso grupinho de quatro pontos altos, Então, eu já tenho o meu segundo grupinho, meu segundo ponto alto, no ponto à frente faço o meu terceiro e no próximo ponto trabalho o meu quarto ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois de base, venho aqui nesse ponto alto e trabalho um ponto alto. Tenho aqui, então, o meu primeiro bloquinho. Duas correntinhas, pulo dois de base e no ponto alto faço um ponto alto. Tenho aqui o meu segundo bloquinho. Eu vou trabalhar aqui agora um total de onze bloquinhos, tá bom? Eu já tenho dois, vou completar o meu e já venho. Completei aqui, então, os meus onze bloquinhos. Agora, eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto. Eu laço, venho aqui no intervalinho de duas correntes e vou fazer dois pontos altos no mesmo espacinho, ok? Agora, eu laço, venho aqui nesse ponto alto e faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um grupinho de quatro pontos altos. Agora, eu vou repetir os meus onze bloquinhos. Subo duas correntes, pulo dois de base, venho no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto trabalho um ponto alto. Vou seguir aqui, então, fazendo meus onze bloquinhos e já venho. Completei aqui, então, os meus onze bloquinhos. Chegando no final, vamos fazer os quatro pontos altos. Já tenho o primeiro. No ponto à frente, faço mais um ponto alto. Laço, no próximo ponto trabalho mais um ponto alto. Laço, venho na terceira correntinha e vou trabalhar mais um ponto alto. Então, assim, eu finalizo a minha quinta volta. Para darmos início à nossa sexta volta, vamos subir três correntes, virar o nosso trabalho, fazer aqui o grupinho com os quatro pontos altos, igual ao padrão que eu ensinei. Feito aqui o grupinho de quatro pontos altos, trabalho duas correntes, pulo dois de base e no ponto alto trabalho um ponto alto. Fiz aqui o primeiro bloquinho. Duas correntinhas, pulo dois de base e no ponto alto trabalho um ponto alto. Fiz o segundo bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, vou trabalhar um ponto alto. Fiz o meu terceiro bloquinho. Agora, eu vou trabalhar um total de dez bloquinhos, com esse mesmo padrão. E já vem. Completei aqui os meus dez bloquinhos, então, agora, eu vou trabalhar um total de dez pontos altos. Então, sempre aqui no intervalinho de duas correntes, eu vou colocar dois pontos altos aqui nesse intervalo, ok? Feito isso, eu vou trabalhar ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui, então, no intervalo de duas correntes, vou fazer dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Completei, então, os meus dez pontos altos, ok? Então, agora, eu vou, eu completei aqui os dez pontos altos, eu vou repetir aqui os dez bloquinhos, igual fizemos aqui desse lado, e chegando no final, eu vou trabalhar os quatro pontos altos, ok? Então, eu vou adiantar aqui o meu, e eu já volto. Então, assim ficou a nossa sexta carreira. Para darmos início à nossa sétima volta, a nossa sétima carreira, vamos subir um total de três correntes, que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho, vou fazer aqui o grupinho com os quatro pontos altos. Já tenho dois, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, laço no próximo ponto, faço mais um ponto alto. Fiz aqui o grupinho com os quatro pontos altos, igual ao padrão que eu ensinei, ok? Vai ser só repetição. Agora, eu trabalho duas correntes, pulo dois de base, venho no ponto alto e trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Duas correntinhas, pulo dois de base, venho no ponto alto e trabalho um ponto alto. Tenho o meu segundo bloquinho. Então, aqui nessa carreira, eu vou trabalhar um total de nove bloquinhos, tá bom? Separado de duas correntes, pulando dois pontos de base. E eu já venho. Fiz aqui, então, os meus nove bloquinhos. Agora, eu vou trabalhar um total de dezesseis pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro ponto alto. Sempre no intervalo de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, eu venho aqui nesses dez pontos altos e vou trabalhar dez pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. e vou fazer três pontos altos. adiantando duas correntes, trabalho dois pontos altos. Venho aqui nesse ponto alto e trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com dezesseis pontos altos, tá bom? Eu vou terminar aqui repetindo os nove bloquinhos, igual fizemos aqui deste lado. E no final, eu trabalho os quatro pontos altos, tá bom? O último ponto sempre fechado na terceira correntinha. Então, eu vou adiantar o meu aqui e já venho. Finalizei aqui, então, a minha sétima carreira. Para darmos início a nossa oitava carreira, vamos subir três correntes. Viro o meu trabalho. Vamos trabalhar aqui os quatro pontos altos iniciais. Fiz aqui, então, os quatro pontos altos, trabalho duas correntes, laço, pulo dois de base, no ponto alto trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto trabalho um ponto alto. Fiz o meu segundo bloquinho. Eu vou trabalhar aqui um total de oito bloquinhos, seguindo esse mesmo padrão, tá bom? Completei aqui, então, os oito bloquinhos. Vou trabalhar dez pontos altos. Já tenho o primeiro. No intervalo de duas correntes, eu vou colocar dois pontos altos. Sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os meus dez pontos altos, subo duas correntes, pulo dois de base, venho no terceiro, e vou trabalhar um ponto alto. Fiquei com o meu bloquinho. Agora, eu vou repetir dez pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. Já tenho dois, três, sigo fazendo aqui os meus, até completarmos os dez. Chegando no intervalo de duas correntes, trabalho dois pontos altos. No ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, eu fiz aqui os meus dez pontos altos, tá bom? Agora, eu vou repetir oito bloquinhos, separado de duas correntes, e chegando aqui no final, eu trabalho quatro pontos altos. Assim, eu vou estar encerrando a minha oitava carreira. Finalizei aqui a minha oitava volta, então, com o padrão que eu liguei. Agora, vamos dar início à nossa nona volta. Eu subo três correntes, que equivalem a um ponto alto, viro o meu trabalho. Vamos fazer aqui os quatro pontos altos iniciais, igual eu ensinei. Agora, vamos subir duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Eu vou trabalhar aqui nessa carreira um total de sete bloquinhos. Já tenho o meu primeiro, subo duas correntes, pulo dois de base, trabalho um ponto alto, já tenho o meu segundo bloquinho. Então, eu vou trabalhar um total de sete. Fiz aqui os sete bloquinhos, separados de duas correntes, vamos trabalhar dez pontos altos. Já tenho o primeiro, no intervalinho, eu trabalho dois pontos altos. Sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até termos os dez pontos altos. Fiz aqui os dez pontos altos, faço duas correntes, pulo dois pontos de base, venho no próximo, e vou fazer um ponto alto. Fiz aqui o meu bloquinho. Agora, aqui nesse bloquinho à frente, eu vou fazer dois pontos altos, aqui dentro do mesmo intervalo. Venho nesse ponto alto e faço um ponto alto. Agora, vou trabalhar mais um bloquinho. Subo duas correntes, pulo dois de base, venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Fiz aqui, então, o bloquinho, quatro pontos altos e mais um bloquinho. Agora, eu vou repetir os dez pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. chegando aqui no intervalo de duas correntes, trabalhe igual ao padrão que orientei. Dois pontos altos no mesmo espacinho. Um ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, fiz aqui os dez pontos altos, ok? Vamos trabalhar os sete bloquinhos. E no final, os nossos quatro pontos altos, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui o meu e já venho. finalizei aqui a minha nona carreira. Para darmos início, então, a nossa décima volta, vamos subir três correntes, vira o nosso trabalho, vamos fazer aqui os nossos quatro pontos altos, igual fizemos nas carreiras anteriores. Agora, eu vou trabalhar um total de seis bloquinhos, tá bom? Separados de duas correntes, pulando dois pontos de base. Então, eu já fiz o meu primeiro bloquinho, subo duas correntes, fiz o meu segundo, vou trabalhar aqui os meus seis bloquinhos. completei aqui, então, os meus seis bloquinhos. Agora, eu vou trabalhar um total de dez pontos altos. no intervalinho de duas correntes, trabalho dois pontos altos e vou fazer ponto alto para cada ponto de base, até completarmos os dez. fiz aqui os dez pontos altos, subo duas correntes, pulo dois de base, venho no próximo e trabalho um ponto alto. alto. fiz aqui, então, um bloquinho. vou trabalhar mais dez pontos altos. Então, eu venho no intervalo de duas correntes e vou fazer dois pontos altos. Tenho aqui esses quatro pontos altos e trabalho quatro pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base. chegando aqui no intervalinho de duas correntes, trabalho dois pontos altos no mesmo espacinho, venho no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, fiz aqui os dez pontos altos. subo duas correntes, pulo dois de base, no próximo trabalho um ponto alto. fiz aqui o bloquinho. agora vamos fazer mais dez pontos altos. então, é só seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base, ok? chegando no intervalo de duas correntes, três correntes, não esqueça de trabalhar dois pontos altos no mesmo espacinho. e no ponto alto mais um ponto alto. então, eu fiz aqui os dez pontos altos. vamos trabalhar seis bloquinhos e os quatro pontos altos finais. eu finalizei aqui a minha décima volta. e para darmos início a nossa décima primeira volta, e vamos subir três correntinhas, e virar o nosso trabalho, fazer aqui os quatro pontos altos iniciais, igual fizemos nas carreiras anteriores, tá bom? então, não esqueça disso. e agora eu trabalho duas correntes, e vou fazer um total de cinco bloquinhos. eu já tenho o primeiro, faço duas correntes, laço, pulo dois de base, no ponto alto faço um ponto alto. duas correntes, pulo dois de base, e trabalho um ponto alto. e sigo aqui, até completar os cinco bloquinhos. e sigo aqui, até completar os cinco bloquinhos. completei aqui os cinco bloquinhos, vamos fazer um total de 16 pontos altos. já tenho o primeiro, no intervalo de duas correntes, trabalho dois pontos altos, sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, e até completar os 16 pontos altos. eu vou adiantar o meu e já venho. fiz aqui os 16 pontos altos, trabalho duas correntinhas, pulo dois pontos de base, no próximo faço um ponto alto. fiquei com um bloquinho. vou trabalhar quatro pontos altos. já tenho o primeiro, o segundo, no ponto a frente faço meu terceiro ponto alto, no ponto a frente faço meu quarto ponto alto. duas correntes, pulo dois de base, e no próximo faço um ponto alto. agora vamos repetir os nossos 16 pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base, ok? completei aqui os 16 pontos altos, vou trabalhar os cinco bloquinhos, e no final eu trabalho o grupinho de quatro pontos altos, ok? assim eu vou estar encerrando a minha décima primeira carreira. para darmos início a nossa décima segunda volta, vamos subir três correntes, virar nosso trabalho, fazer aqui o grupinho de quatro pontos altos, agora eu trabalho duas correntinhas, pulo dois de base, no ponto alto faço um ponto alto, fiz o meu primeiro bloquinho, duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto faço um ponto alto, fiz o meu segundo bloquinho, vamos trabalhar aqui quatro bloquinhos, seguindo esse mesmo padrão. Então, eu trabalhei aqui os quatro bloquinhos, agora vamos fazer dez pontos altos, já tenho o primeiro, no intervalo de duas correntes trabalho dois pontos altos, e sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os dez pontos altos, trabalho duas correntes, laço, pulo dois de base, e trabalho um ponto alto, vou fazer dez pontos altos, fazendo ponto alto para cada ponto de base. que você provavelmente não vai fazer um ponto alto no público comental zero systems, eu vou fazer però levar um ponto alto para cada ponto alto do um tipo de base. Completei aqui os dez pontos altos, subo duas correntinhas, laço, pulo dois pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Fiz aqui então um bloquinho, vou fazer dez pontos altos. No intervalo de duas correntes trabalho dois pontos altos e sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz os dez pontos altos, subo duas correntes, pulo dois de base e no terceiro faço um ponto alto. Então eu fiquei aqui com três bloquinhos, ok? Vou fazer os dez pontos altos, igual ao padrão que eu ensinei. Fiz aqui então os dez pontos altos, agora eu trabalho aqui os quatro bloquinhos e os quatro pontos altos finais, que está faltando, ok? E eu já venho. Assim ficou a nossa décima segunda volta. Para darmos início a nossa décima terceira volta, vamos subir três correntes, virar o nosso trabalho, vamos trabalhar aqui os quatro pontos altos iniciais. Agora eu vou trabalhar bloquinhos, duas correntes, pulo dois de base e no ponto alto faço um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base e no ponto alto trabalho um ponto alto. Fiz o meu terceiro bloquinho, ok? Agora vamos trabalhar dez pontos altos. Já tenho o primeiro, no intervalo de duas correntes vou fazer dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completarmos os dez pontos altos. Fiz aqui os dez pontos altos, subo duas correntes, pulo dois de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um bloquinho, ok? Vamos fazer quatro pontos altos. No intervalo de duas correntes trabalho dois pontos altos. E no ponto alto um ponto alto. Então, eu fiz um grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. Então, eu fiquei com um bloquinho, quatro pontos altos e mais um bloquinho, ok? Agora, vamos trabalhar um total de dezesseis pontos altos, tá bom? Fazendo ponto alto para cada ponto de base. Então, eu já tenho três, quatro, cinco. Vou completar aqui os meus e já venho. Completei aqui os dezesseis pontos altos, trabalho duas correntinhas, pulo dois de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Vou trabalhar aqui no intervalo de duas correntes, dois pontos altos. No próximo ponto faço mais um ponto alto. Fiz o grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois de base e no próximo faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui igual, eu trabalhei aqui igual fiz aqui desse lado, ok? Um bloquinho, quatro pontos altos e mais um bloquinho. Agora, eu vou trabalhar dez pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui, então, os dez pontos altos. Vamos fazer três bloquinhos e os quatro pontos altos finais. Vou adiantar aqui o meu e já venho. Então, assim ficou a nossa décima terceira carreira. Vamos dar início à nossa décima quarta volta. Subo três correntes, viro o meu trabalho. Vamos fazer aqui os quatro pontos altos iniciais. Duas correntinhas, pulo dois de base, venho no ponto alto, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Duas correntinhas, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Agora, vamos trabalhar ponto alto para cada ponto de base, até ficarmos com um total de sete pontos altos. Já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Subo duas correntes, pulo dois de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho. Agora, eu vou seguir fazendo dez pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base. No intervalo de duas correntes, eu sempre vou fazer dois pontos altos. Fiz os dez pontos altos, subo duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Fiz aqui um bloquinho. Agora, eu vou seguir fazendo... Dez pontos altos. Já tenho o primeiro. No ponto à frente, faço um ponto alto. No ponto à frente, um ponto alto. E vou fazer ponto alto para cada ponto de base. Fiz os dez pontos altos. Subo duas correntes, pulo dois de base, no próximo trabalho um ponto alto. Vou fazer dez pontos altos. No intervalo de duas correntes, faço dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Até ficarmos com os dez, ok? Esse trabalho, pessoal, é bem facinho de fazer, ok? É bem facinho de fazer, tá bom? É só você seguir o passo a passo certinho. Então, eu fiz aqui os dez pontos altos. Subo duas correntes, pulo dois de base, no próximo ponto trabalho um ponto alto. Fiz aqui o bloquinho. Se vocês perceberem, aqui ficamos com o desenho. Aqui vamos formar mais um. E aqui vai ser a repetição de mais um, ok? Então, aqui tudo que fizemos aqui nesse desenho, estamos fazendo nesse. Então, não tem erro. É só você olhar um no outro que vai dar certinho, tá? Fiz aqui, então, o bloquinho. Agora, eu vou trabalhar sete pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui no final, trabalho os três bloquinhos e os quatro pontos altos finais. E dessa forma, eu vou finalizar a minha décima quarta volta. E eu já venho para a gente dar início à nossa décima quinta carreira. Então, vamos dar início à nossa décima quinta carreira. subo três correntes, viro o meu trabalho. Vamos fazer aqui o grupinho com os quatro pontos altos. Finalizei aqui os quatro pontos altos. Vamos fazer três bloquinhos. Separado de duas correntes, pulando dois pontos de base. Já tenho o primeiro. O segundo. E o meu terceiro bloquinho. Agora, eu vou trabalhar dez pontos altos. Já tenho dois. Três. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Lembrando, pessoal, eu fiz uma passadeira quase igual a esse desenho que tem aí no canal, a passadeira lotus, tá bom? Eu vou deixar o card aí pra vocês conferirem. E o link também na descrição, tá? Então, eu completei aqui os dez pontos altos. Trabalho duas correntes. Pulo dois de base. E no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Vem no ponto a frente, faço um ponto alto. No ponto a frente, mais um ponto alto. E no próximo ponto, o meu quarto ponto alto. Agora, eu subo duas correntes. Pulo dois de base. E no próximo, trabalho um ponto alto. Então, eu fiz aqui um bloquinho. Quatro pontos altos. E mais um bloquinho. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Até completarmos dezesseis pontos altos. No intervalo de duas correntes, não esqueça de fazer dois pontos altos no mesmo ponto. E seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base, tá bom? Vou completar aqui os meus dezesseis pontos altos. Fiz os dezesseis pontos altos. Faço duas correntes. Pulo dois de base. E no próximo, faço um ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho. Ok? Trabalho os quatro pontos altos. Já tenho dois. Três. No próximo ponto, mais um ponto alto. Subo duas correntes. Pulo dois de base. E no próximo, faço um ponto alto. Então, fiz o bloquinho. Quatro pontos altos e o bloquinho. Igual trabalhamos aqui desse lado, tá bom? Agora, eu vou trabalhar os dez pontos altos. Igual ao padrão que eu orientei. Esse trabalho não tem erro, pessoal. É bem facinho e dá super certo. É só você olhar o passo a passo e conferir no seu próprio tapete, que vai dar certinho. Fiz aqui os dez pontos altos. Agora, eu trabalho três bloquinhos e os quatro pontos altos finais. Vou fazer o meu e já venho. Então, assim ficou a nossa décima quinta volta. Para darmos início à nossa décima sexta volta, vamos subir três correntes. Vira o nosso trabalho. Vamos trabalhar os nossos quatro pontos altos iniciais. Igual fizemos nas carreiras anteriores, tá bom? Quatro pontos altos. Um para cada ponto de base. Vai ficar certinho. Duas correntes, separação. Pulo dois de base. No ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o bloquinho. Duas correntes. Pulo dois de base. No ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntes. No ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. No próximo, trabalho um ponto alto. Fiquei, então, com quatro bloquinhos, ok? Vamos fazer um total de dez pontos altos. Esse já é o primeiro. Vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Até ficarmos com os dez pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base. No próximo, faço um ponto alto. Agora, vamos fazer mais dez pontos altos. No intervalo de duas correntes. Trabalho dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Duas correntes. Pulo dois de base. No próximo, faço um ponto alto. Faço dez pontos altos. Ponto alto para cada ponto de base. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontos altos. Duas correntes. Pulo dois de base. No próximo, faço um ponto alto. Vamos trabalhar mais dez pontos altos. E então, vamos fazer mais dez pontos altos. Fiz aqui os dez pontos altos, faço duas correntes e vou fazer aqui, então, os quatro bloquinhos finais e os quatro pontos altos, tá bom? Vou adiantar aqui o meu e já venho. Para a gente dar início à nossa décima sétima volta, vamos subir três correntes, virar o nosso trabalho, fazer aqui os quatro pontos altos iniciais. Duas correntes, venho no ponto alto e trabalho um ponto alto, tenho o meu primeiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base no ponto alto, trabalho um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiquei, então, com os três bloquinhos. Então, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês e vocês vão continuar em um passo a passo, igual eu ensinei, ok? Ó, essa volta, a décima sétima volta, será igual à nossa décima terceira carreira, ok? Então, se você tiver um marcador aí, se você não tiver um marcador, você pode usar um fio, um próprio fio de barbante, qualquer coisinha, para você marcar aqui a nossa décima terceira volta, tá bom? Se você não tiver, não precisar, é só você contar aqui desde o começo, contar aqui até a décima terceira volta, ok? Então, a décima terceira volta, vamos começar aqui com os três bloquinhos, igual à nossa décima sétima, ok? E vamos trabalhar aqui essa carreira toda com esse mesmo padrão na décima sétima volta, ok? Depois, décima oitava carreira, será igual à nossa décima quarta. Vamos repetir aqui a décima quarta volta. Finalizando a décima oitava volta, vamos trabalhar a décima nona volta, que será igual à nossa décima quinta volta, tá bom? É onde a gente vai fazer outro desenho desse. Então, agora, vamos repetir essas três carreiras aqui, que tem os três bloquinhos, que fica mais fácil para vocês identificarem, tá bom? Então, é só você repetir, a partir da décima sétima volta, três carreiras. A décima sétima, a décima oitava e a décima nona. Será igual à décima terceira, a décima quarta e a décima quinta, ok? Entenderam? Eu vou finalizar aqui até a décima nona volta e eu venho para vocês verem como ficou o meu trabalho, ok? Completei aqui, então, a minha décima nona volta, igual ao padrão que eu orientei. Fiz aqui, então, a décima sétima volta, a décima oitava e a décima nona, igual ao padrão que eu orientei, ok? Então, agora, para a gente dar início à nossa vigésima volta, Vamos fazer três correntes. Virar o nosso trabalho, fazer aqui os nossos quatro pontos altos iniciais. Eu tenho o meu segundo, o meu terceiro e o meu quarto ponto alto. Trabalho duas correntes, laço, pulo dois de base no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho. Duas correntinhas, laço, pulo dois de base no ponto alto, trabalho mais um ponto alto. Fiz o meu segundo bloquinho. Eu vou fazer aqui um total de quatro bloquinhos. Seguindo esse mesmo padrão. Esse mesmo padrão, ok? Então, eu fiz aqui os quatro bloquinhos. Agora, vamos fazer dez pontos altos. Esse já conta como o primeiro. No ponto à frente, faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui, então, os dez pontos altos. Subo duas correntes, pulo dois de base, no terceiro, trabalho um ponto alto. Fiz aqui, então, um bloquinho. Agora, vamos trabalhar mais dez pontos altos. Aqui no intervalinho de duas correntes, trabalho dois pontos altos. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base. Completando aqui os dez pontos altos. Faço duas correntes, laço, pulo dois de base, no próximo, faço mais um ponto alto. Fiquei com mais um bloquinho. Vamos repetir os dez pontos altos. Pessoal, se vocês estão gostando dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu gostei aí. Compartilhe essa videoaula com os seus amigos, que ajuda demais o canal a crescer. É só você clicar aí na setinha e compartilhar. E mandar pelo WhatsApp, pelo Facebook, ok? E você vai ajudar demais o canal a crescer. Para eu continuar a trazer vários conteúdos novos aqui pra vocês, tá bom? Fiz aqui, então, os dez pontos altos. Faço duas correntes. Pulo dois de base, no próximo, faço um ponto alto. Fiquei com mais um bloquinho. Vou trabalhar dez pontos altos. Esse já é o primeiro. No intervalo de duas correntes, vou fazer dois pontos altos. E vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz os dez pontos altos, faço duas correntes. Pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Então, agora eu vou fazer aqui os quatro bloquinhos que estão faltando e os quatro pontos altos, ok? Então, assim ficou a nossa vigésima volta. Para darmos início à nossa vigésima primeira volta, vou fazer três correntes. Virar nosso trabalho. Fazer aqui os quatro pontos altos iniciais. Faço duas correntes. Pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o meu segundo bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o terceiro bloquinho. Vou continuar aqui até fazer cinco bloquinhos. Completei aqui os cinco bloquinhos. Agora, eu vou trabalhar um total de dezesseis pontos altos. Já tenho o meu primeiro, ponto à frente, faço o meu segundo. E sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base, até completarmos os dezesseis pontos altos. Completei os dezesseis pontos altos. Subo duas correntes, laço, pulo dois de base, no terceiro faço um ponto alto. Fiquei com o meu primeiro bloquinho. Agora, eu venho aqui no intervalo de duas correntes e vou trabalhar dois pontos altos. Venho no ponto alto e faço mais um ponto alto. Fiquei com um grupinho de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um bloquinho, quatro pontos altos e mais um bloquinho. Vamos repetir os dezesseis pontos altos. Completei aqui, então, os dezesseis pontos altos. Agora, vamos fazer os cinco bloquinhos e os quatro pontos altos finais. Assim, eu vou finalizar a minha vigésima primeira volta. Para darmos início a nossa vigésima segunda volta, vamos subir três correntes, virar o nosso trabalho. Vamos trabalhar aqui os nossos quatro pontos altos iniciais. Subo duas correntinhas, pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. Fiz o primeiro bloquinho. Duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto, trabalho um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo duas correntes, pulando dois pontos de base e formando os bloquinhos. Até ficarmos com um total de seis bloquinhos. Já é meu quarto. O meu quinto. O meu sexto bloquinho. Agora, vamos trabalhar um total de dez pontos altos. Sigo fazendo ponto alto para cada ponto de base até completarmos os nossos dez. Completei os dez pontos altos, faço duas correntes, pulo dois de base, no terceiro faço um ponto alto. Venho no intervalo de duas correntes e vou trabalhar dois pontos altos. No ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. No intervalo de duas correntes, trabalho dois pontos altos. No ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes, pulo dois de base, no próximo faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um bloquinho, quatro pontos altos, um bloquinho, quatro pontos altos e mais um bloquinho. Agora, eu vou repetir os dez pontos altos. Fazendo ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui os dez pontos altos. Agora, é só a gente fazer aqui o final, que é os seis bloquinhos e os quatro pontos altos, tá bom? O quarto ponto fechado na terceira correntinha. Vou adiantar aqui o meu e já venho. Então, assim eu finalizei a minha vigésima segunda carreira. E já terminamos o nosso coração, ok? Agora, a gente vai começar a repetir tudo que acabamos de trabalhar. Então, eu vou ensinar para vocês como será feito. Agora, eu vou subir três correntes a partir da vigésima terceira volta. Viro o meu trabalho. Faço aqui os quatro pontos altos iniciais. Duas correntes, pulo dois de base, no ponto alto trabalho um ponto alto. Fiz o meu primeiro bloquinho. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a repetir tudo que acabamos de fazer, ok? Então, eu terminei aqui a vigésima segunda volta. A minha vigésima terceira volta será igual a nossa segunda carreira, tá bom? A nossa vigésima quarta volta será igual a nossa terceira carreira. A nossa vigésima quinta volta igual a nossa quarta carreira. A vigésima sexta é igual a quinta carreira, entendeu? Vamos repetir tudo de novo até a vigésima segunda volta. Depois, terminando o próximo coração, vamos repetir de novo o terceiro coração, ok? A partir da segunda carreira. Então, terminando aqui esse coração, vamos ficar com três carreiras trabalhadas com os bloquinhos, ok? Então, aqui vamos ficar com três carreiras com o bloquinho e já vamos começar a fazer o coração de novo. Terminando o segundo coração, três carreiras com os bloquinhos e começa o outro coração, ok? É bem facinho de fazer. E depois, quando vocês terminarem o último coração, que vocês fazerem o tanto que vocês quiserem, o tamanho que vocês desejarem. Feito aqui e depois, no último, os três bloquinhos, você vai trabalhar uma carreira com os pontos altos. Inteirinha fechada de pontos altos. Com 76 pontos altos, igual ficamos aqui no início. Então, lá, depois que você terminar o seu quarto, quinto, sexto coração, o tamanho que você quiser, você vai trabalhar as três carreiras com os bloquinhos e uma carreira final com os pontos altos fechados, ok? Então, é bem facinho de fazer. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, que a aula tá bem explicadinha, não tem como dar errado. E você vai olhando, entendeu? Você coloca seu desenho, você coloca seu trabalho numa superfície reta e vai vendo se tá ficando certinho os pontos. Então, eu vou adiantar o meu, pra vídeo aula não ficar muito longo, que é só repetição. E eu volto pra mostrar pra vocês o tanto de coração que eu fiz, tá bom? Voltei aqui, então, pessoal. E eu fiz um total de quatro corações, ok? Esse aqui é o meu primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto coração. E como eu havia dito, você vai fazer o tanto de coração que você quiser. Pode fazer com três, com quatro, com cinco, com seis, o tamanho que você desejar, ok? Fica lindo também você fazer um joguinho. Você pode fazer um com quatro, passadeira, igual eu ensinei. E você pode fazer também um tapetinho com três, ou com dois, tá bom? Então, eu finalizei aqui minha última carreira com setenta e seis pontos altos. E eu finalizo aqui a primeira parte da minha vídeo aula. Então, se você já gostou, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo e compartilha essa vídeo aula, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho embaixo, para você não perder a parte dois. Que vai ser o nosso bico de acabamento, tá bom? Eu separei assim, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Então, até a próxima vídeo aula.